E há outras notícias que estão a marcar a atualidade mundial. A cimeira do clima das Nações Unidas, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. O COP27 tem um dos dados essenciais desta cimeira, a aprovação de um fundo de compensação pelos danos climáticos. Este fundo é um fundo que vai beneficiar Cabo Verde. Mas esta COP fica com um amargo de boca por parte dos ambientalistas, que queriam manter o aumento da temperatura até 1,5 graus centígrados, mas houve uma falha neste quesito. A resolução foi adotada por unanimidade e assembleia planar em seguida de aplausos estrondosos no final da Conferência Anual do Clima da ONU. A resolução enfatiza a necessidade imediata de recursos financeiros novos, adicionais previsíveis e adequados para ajudar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos impactos econômicos e não-econômicos das alterações climáticas. As modalidades de implementação dos recursos terão de ser elaboradas por uma comissão especial para ser adotadas na próxima COP28, no final de 2023, nos Emirados Árabes Unidos. Esta manhã, os delegados tinham aprovado o fundo de compensação, mas não tinham lidado com as questões controversas, como a meta para controlar a subida da temperatura, cortes nas emissões de gases com efeitos de estufa e limitação gradual de combustíveis fósseis. Ao amanhecer, a União Europeia e outras nações impunham-se contra o que consideravam a ser um retrocesso no acordo da presidência egípcia. A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas começou a 6 de novembro e terminou hoje, juntando mais de 35 mil participantes, nomeadamente vários líderes mundiais com cerca de 2 mil intervenções sobre mais de 300 tópicos.